Eu fiz um rock Eu fiz um tango pra te emocionar E um samba pra você sambar Pois vejo só neném Eu me esforcei pra te conquistar Eu fiz tudo pra você gozar Quem sabe assim tu vai se amarrar Carota, eu não sei mais O que fazer pra te convencer Eu sou o teu Novo amor Você diz que tudo o que eu fiz Vem é normal Eu sou apenas Um carinha bem legal Uh, uh, uh Ah, 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 ah Uh, uh, uh Seja bem meu bem Eu fiz um rock pra descabelar Eu fiz um tango pra te emocionar E um samba pra você sambar E um samba pra você sambar Pois vejo só neném Eu me esforcei pra te conquistar Eu fiz de tudo pra você gozar Quem sabe assim tu vai se amarrar Agora eu não sei mais E o que fazer pra te convencer Eu sou o teu novo amor Você lhe diz tudo o que eu disse que é normal Eu sou apenas um carinha bem legal Uh, 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 uh Ah, 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 ah Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Se inscreva no canal Caraca, eu não sei mais o que fazer pra te convencer Eu sou o teu novo amor Você me diz que tudo o que eu fiz é normal Eu sou apenas Você me diz que eu sou apenas Que eu sou apenas Um carinha bem legal Xa lá E aí E aí E aí E aí E aí